A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira as principais cotações da Semana do Agronegócio. O arroz para parabolizado abre a semana cotado em R$ 36,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 38,00 o preço do saco. O quilo do beigordo à vista está em R$ 4,70. E a vaca gorda em R$ 4,00 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.